Oi gente, tudo bem? Vou gravar aqui um diário de gravidez pra vocês, que eu não lembro nem qual foi a última vez que eu gravei Nem com quantas semanas eu tava, eu sei, mas agora eu estou com 24 semanas Vou até conferir, porque a pessoa já tá meio perdida, assim, sabe? Não sei nem com quantas semanas mais eu tô, porque... Estou com 25 semanas Eu parei nas 24, gente, estou com 25 semanas e 5 dias Hoje, sábado, dia 12, que inclusive é o dia da minha viagem pro Brasil Então, vamos lá, como está sendo essas últimas semanas Porque faz tempo que eu não gravo pra vocês, então eu vou dar um resumo de como foi as últimas semanas Pra vocês que acompanham aqui, vocês viram que eu testei positivo pro Covid Só que eu fui 100% assintomática, eu não senti absolutamente nada Não tive febre, não tive dor de garganta, eu não tive perda de paladar, nem do olfato Nada, não senti absolutamente nada Nada de ficar gripada, eu senti dor no corpo, cansaço Pelo contrário, eu estava a mil por hora fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo Então, assim, gente, não senti absolutamente nada mesmo Tanto é que eu não fazia noção que eu estava com Covid Eu só descobri porque eu fiz o teste Pra viagem, então assim Não sabia realmente Mas sobre os sintomas da gravidez em si Eu continuei tendo dor de cabeça por um tempo Muito enxaqueca E pode ser que isso fosse um sintoma do Covid? Pode, porque eu não sei quando eu peguei o Covid Né? Eu só sei que eu tive e não tenho mais Porque eu já fiz outro teste e já deu negativo Mas eu não sei quando eu peguei Então pode ser que sim Mas eu tenho, assim, uma pequena impressão que não Porque tem muito tempo que eu estou tendo enxaqueca Eu comentei aqui com vocês já faz um tempão Tipo, já faz uns dois meses que eu estou tendo enxaqueca Então eu achei um remédio agora que eu consigo Que eu posso tomar Que é basicamente o Tilenol Só que é o Tilenol mais forte É o Extra Strong Acho que é esse É isso que tá escrito ali Ele é super forte, sabe? Então eu tomo dois dele E resolve, gente Cinco minutos, minha dor de cabeça passa Graças a Deus Porque estava insuportável E eu não posso tomar o meu remédio de enxaqueca Então, assim, não tinha o que fazer Basicamente era aguentar Porque não tinha o que ser feito Entendeu? Mas Agora está tudo bem Porque a enxaqueca passou E eu não tenho nenhum outro sintoma Nada, gente Sabe o que é nada? Não tenho mais enjoo Eu estou comendo super bem Eu estou super disposta Minha barriga está imensa, assim Tipo, mas mesmo assim Eu tenho muita energia ainda, sabe? Só que eu estou chegando no terceiro trimestre Né? Quando que eu chego no terceiro trimestre? Deixa eu olhar aqui no aplicativo Que o aplicativo vai me dizer Porque eu não sei Acho que é esse aplicativo aqui Que ele mostra onde você tá Eu ainda tô no segundo trimestre Ainda estamos no segundo trimestre E o bebê é do tamanho de um Negócio de barbear Ó Esse aplicativo é muito legal Ele mostra umas coisas muito aleatórias Assim, sabe? Ou então Do tamanho de uma eggplant Que é uma berinjela Gente, é bem grande, né? Meg está muito grande Ou do tamanho de um telefone Daqueles telefones gigantescos Os antigos Ó Ai, eu amo esse aplicativo Ele chama What to expect É muito legal E é gratuito Mas sim Meg está muito grande Eu fiz o ultrassom com 20 semanas E tá tudo perfeitamente bem com ela Ela tá se desenvolvendo bem Ela tá crescendo Ela tá do tamanho que ela tem que estar Certinho Era pra eu ter feito o meu exame de Diabetes gestacional Essa semana Mas Por conta lá Do resultado positivo Do covid Eu acabei cancelando A minha consulta E a gente fez a consulta Por telefone E aí não deu pra eu fazer O teste de Gravidência gestacional Então eu vou ter que fazer Quando eu voltar do Brasil Mas meu médico falou que Tudo bem Então Então tudo bem Então faremos depois Mas Eu tô super tranquila Não tô tendo inchaço Eu continuo ganhando peso Assim Dentro do esperado Então não tô ganhando peso demais Nem de menos Eu ganhei até agora 6 quilos E eu tô com 6 meses Então 1 quilo por mês Né Tem Tem dias que eu tô mais inchada Tem dias que eu tô menos Tipo Hoje eu não tô inchada Dá pra ver pelo meu rosto Assim Que não tá inchado Mas tem dias que o meu rosto Tá super inchado Porque É Eu tenho muita retenção de líquido Quando eu não bebo água Então eu tenho que lembrar De ficar bebendo água Sempre Pra não ter a retenção E no dia que eu No dia que eu bebo pouca água Gente Eu fico toda inchada A noite também Eu tenho um pouco mais de retenção Do que De manhã Agora são 11 horas da manhã Então Ainda tá Ok Sabe Eu sinto ela mexendo O tempo inteiro Ela mexe muito Ela mexe muito mais que a Melanie Muito mais Ela Agora por exemplo Ela acabou de me chutar Tão gostoso Sentir ela mexendo E Ela é muito elétrica Assim A noite Quando eu vou deitar pra dormir Ela mexe muito De manhã Quando eu acordo Ela mexe muito Durante o dia Quando eu tô em pé Andando Fazendo as coisas e tal Ela não mexe tanto Porque eu acho que é a hora Que ela tá dormindo Porque fica balançando Então ela meio que Dorme Sabe Mas quando eu tô quieta Quando eu paro Fico quieta É quando ela acorda E aí ela começa A Sassaricar Aqui dentro O que mais Eu estou super ansiosa Por causa da viagem Pro Brasil Minha família tá super feliz Que a gente vai Enfim Vão conhecer a Maggie E vão ter Não Vão conhecer a Melanie E vão ter a oportunidade De me ver grávida Porque quando Eu gravidei da Melanie Ninguém me viu grávida Quando minha mãe chegou A Melanie já tinha nascido Então acho que vai ser Uma experiência muito gostosa Eu vou aproveitar Pra comer as coisas Que eu quero no Brasil Não vou ficar Fazendo Restrição De nada Eu vou Comer O que eu quero Afinal São 5 anos Sem ir no Brasil Então eu vou Realmente Assim Me permitir Claro que Sem Muito exagero Não vou falar nem Sem exagero Sem muito exagero Porque com certeza Eu vou exagerar Mas não muito Entendeu Porque eu sei que Uma alimentação Equilibrada É importante Tanto pra mim Quanto pra Maggie Então Vamos manter A postura Não é mesmo? E não comer Tudo que deu Tava frente Mas Vou comer um pouquinho De cada O que mais Gente? Vou mostrar A barriga pra vocês Olha como Tá grande Esta barriga Olha só Aqui não tá dando Pra ver direito Mas ela começa aqui É porque Essa blusa Tá mais soltinha Aqui ó Olha isso Tamanho Desse teu barriguete Eu Não tô me cuidando Tanto Quanto eu me cuidei Na gravidez da Melanie Em relação A estria Eu passava Creme Todos os dias E aí O meu creme Acabou E eu não comprei Outro Então eu não tô passando Creme na barriga E hoje Quando eu olho no espelho Eu vi que Eu acho que é uma estria Aí eu entrei em desespero Aí eu catei o creme Que tinha acabado E raspei ele todinho Assim por dentro E passei Então eu tenho que comprar Um creme Pra poder passar Porque Né? Temos que cuidar Pra não ficar Cheia de estria Eu tenho estria Na lateral Da gravidez da Melanie Só na lateral Porque eu não passava Creme na lateral Eu só passava Na barriga Eu não passava aqui Do lado Sabe? E foi onde deu estria Então eu tenho que passar creme Em tudo Assim Tenho que tomar mais cuidado Com isso Questão de alimentação Eu estou Como era de tudo É Com exceção Desse último mês Que eu Dei uma pausa no doce Aí eu voltei a comer E agora eu parei de novo Até amanhã Que amanhã eu chego no Brasil E eu não quero Né? Perder a oportunidade De comer coisas boas No Brasil Mas Eu dei Eu dei uma maneirada Assim no doce Assim Ultimamente Então Tô evitando coisas muito Óleo Até que Eu não uso óleo Aqui em casa Tudo que eu vou fazer Eu faço na airfryer Então óleo Não é um problema Mas Coisa frita Assim Tipo Não tem aqui em casa Mas O açúcar É que é meu problema Sabe? Então Tô tomando cuidado com isso E Tô tentando comer bastante fruta Tentando não exagerar muito No carboidrato Mas de vez em quando A gente pede uma pizza Tipo De vez em quando Que eu digo É uma vez por mês E olha lá Mas Às vezes A gente pede uma pizza Às vezes eu como fora Acabo comendo fast food Mas É isso gente A vida é isso aí Entendeu? A gente faz o que a gente pode E é isso Eu acho que Não tem muito o que falar Eu tô ansiosa Pra ela nascer Mas ao mesmo tempo Eu tô curtindo muita gravidez Acho que mais do que da Melanie Porque da Melanie A ansiedade pra ela nascer Era muito grande Principalmente por causa do medo Do parto Então eu queria que passasse logo Essa parte do parto Porque eu tava Com muito medo Muito assustada E dessa vez não Eu tô muito tranquila Eu quero que seja Parto normal Da outra vez eu queria Que fosse cesárea Porque eu tinha medo Do parto normal E agora que eu já passei Pelo parto normal Eu vi que não é Esse monstro De cinco cabeças Não é É uma cabeça só Dolorida Mas é uma só Mas é isso Gente Eu tô curtindo a gravidez Eu tô deixando assim Curtindo esse tempo Sabe E aproveitando a Melanie Enquanto é só ela Pra cuidar O máximo possível Eu tô aproveitando com ela Não que depois eu não tenha Tempo pra ela Óbvio Vou ter tempo pras duas Mas com o recém-nascido Em casa Acaba que a gente Fica meio sobrecarregado Né E Enfim É isso Eu tenho que ir Porque eu tenho que viajar Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo E até amanhã Vem cá Pode ir a Melanie Pode dar tchau Vou pegar ela Melanie vai aparecer Nesse diário Ai, ai, ai Tá com a boca toda suja Você tava comendo? Eu tava comendo Tava comendo Hã Olha aqui quem tá ali na câmera Dá um ojinho pra câmera ali Olha Ai, eu enxei Eu tô tão amarela perto de você Melanie Tão amarela Eu tô igual o Trump Tava com 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 o Trump